Mãos no rosto, braços levantados em agradecimento e, já no chão, um abraço acalorado de quase todos os companheiros de time. Foi assim que o meia Danilinho comemorou o primeiro gol com a camisa do Vitória na partida do último domingo, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Responsável pelo terceiro gol da equipe, Danilinho Biel números finais à virada do Leão diante da equipe carioca, fora de casa. Triunfo que fez o time subir para a 11ª posição na tabela do Brasileirão. Gol do Vitória Após fala da defesa do Botafogo, Danilinho solta a bomba e vira o placar, aos 49 do segundo tempo. Além de fundamental para o Vitória na luta contra o rebaixamento, o gol também tem um valor importante para o próprio jogador. Sob desconfiança depois da passagem apagada pelo Fluminense em 2016. O meia chegou ao clube em julho e tinha apenas três partidas com a camisa rubro-negra até o jogo de domingo. Era mais um desabafo mesmo. Quando você chega sabendo que o extracampo não é sempre bom, mas, graças a Deus, busquei mudar. Estou feliz dentro e fora de campo. O que mais fiquei feliz foi fazer aquele gol, mas a comemoração de todos os jogadores que me ajudaram, a comissão, os diretores. Estou feliz por retribuir. Conseguir essa vitória que nos deixa mais longe da zona. Estou bem feliz, fazia tempo que não marcava gols, afirma Danilinho. Entre os problemas extracampo que Danilinho teve de enfrentar nos últimos anos, está uma acusação de estupro em 2013, quando estava no México. Com o objetivo de superar os obstáculos e retomar os seus melhores momentos no futebol, agora com a camisa do Vitória, o meia lembra que fez uma promessa ao torcedor rubro-negro logo na sua chegada. Quando cheguei, falaram do meu passado no México. O passado ficou para trás, vou buscar o meu melhor no Vitória. Me comprometi com o torcedor. Na primeira entrevista, falei que, se o torcedor me pegasse em alguma coisa fora de campo, poderia me cobrar. Isso estou retribuindo e melhorando dentro de campo. Além de deixar para trás os problemas extracampo, Danilinho teve como desafio a recuperação da melhor forma física. O meia admite que chegou ao clube com 4 quilos acima do seu peso. Quando cheguei, expliquei que 4 meses parado, vinha de lesão, não tinha feito pré-temporada adequada. Quando você fica 4 meses parado, a tendência é engordar. Cheguei 4 quilos acima. No momento que cheguei, falei com o preparador físico que era para pegar duro de manhã e à tarde. Precisava baixar os 4 quilos, o percentual de gordura. Na semana passada, estávamos comentando, e todos estavam felizes. Agora ainda há mais, fazendo gol. Estou muito feliz. Lógico, nós jogadores temos que buscar mais. Feliz com o gol diante do Botafogo, algo que não acontecia desde maio de 2016. O meia do Vitória espera cada vez mais repetir momentos como esse, e continuar dando alegria para os seus filhos. O último gol foi no México. Meu filho nasceu faz 6 meses, tenho outro de 2 anos. Ele gosta de futebol, está no México. Mandei o vídeo do gol e ele chorou quando viu, sabe como é, finalizou. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. E ativar o sininho, só assim você não perderá nenhuma notícia do Leão. www.youtube.com, barra sou Vitória. E ativar o sininho, só assim tipo de silêncio, até o dinheiro. E ativar o sininho, já se confundiamos. Obrigado.